Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre novidade do Banco do Brasil. Banco do Brasil não quer ficar pra trás, lança sua conta de pagamento. É, já tem conta digital, conta corrente, conta de alta renda, conta de média renda, conta varejo. Agora lança a sua conta de pagamento na era digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui pra vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí pra receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, o Banco do Brasil lança a sua conta digital, a conta de pagamento do Banco do Brasil. Qualquer pessoa pode abrir a conta pelo aplicativo, mesmo sendo correntista. Nesse momento, no sistema teste beta, somente algumas pessoas são convidadas para testar a conta do Banco do Brasil, a conta de pagamento que vem pra enfrentar o IT do Itaú, que vem pra enfrentar as contas como PicPay, Mercado Pago, PagBank, RecargaPay e outras contas de pagamento que temos no mercado. O Banco do Brasil lança essa conta, daqui a uns dias vai estar disponível pra todo mundo e vocês poderão fazer transferências, pagamentos, sem pagar taxa nenhuma. É muito simples abrir a sua conta de pagamento do Banco do Brasil, no entanto, neste momento, como eu falei pra vocês, não está disponível pra todos os clientes. Vocês podem testar, mas caso a mensagem chega falando que o momento não é pra você, fique tranquilo que daqui a uns dias estará disponível pra todo mundo, ok? Você vai começar colocando Criar Carteira. Clique em Criar Carteira pra você ou pra sua empresa, porque você pode abrir pra sua empresa ou pra pessoa física. Clicou em Ler o Contrato, você clica em Continuar. Você vai digitar o seu CPF, você vai digitar o seu nome completo, vai digitar o nascimento e o sistema vai atualizar e vai pedir o seu telefone. O sistema vai atualizar. Pode acontecer igual aconteceu pra mim que agora estamos em fase teste, muito em breve você poderá ter sua carteira do BB. Vamos verificar então os benefícios da conta de pagamentos do BB. Posso cadastrar mais de uma carteira para o mesmo CPF? Não. Por regra, só é permitido uma carteira por CPF, mas uma já é suficiente. Como eu me cadastro? Toque em Criar Carteira. Em seguida, reencha o cadastro com o CPF, nome completo, data de nascimento e número do celular. Cobra alguma tarifa? Não. A carteira BB não cobra nenhum tipo de taxa ou tarifa para pagamentos, transferência, saque, nadinha. É uma conta corrente do banco? A carteira BB não é uma conta corrente e nem conta poupança. Para assegurar as transações financeiras, sua carteira BB estará vinculada a uma conta de pagamento digital no Banco do Brasil. Quem pode ter? Qualquer pessoa física brasileira capaz, acima de 18 anos, com CPF em situação regular junto à Receita Federal. Como funciona? Com a carteira BB, você manda, recebe dinheiro, paga boletos, faz transferências, compras em estabelecimento, conveniados, saques e recargas usando apenas seu celular, tudo sem pagar nada. O que é a carteira BB? É um novo jeito de fazer pagamento, receber e guardar dinheiro. Viu como será fácil abrir sua conta do Banco do Brasil, conta de pagamento? Pois é. Essa conta vem literalmente para enfrentar essas contas que já temos no Brasil hoje. Como eu falei, o IT, o Mercado Pago, o PagBank, o PicPay, o RecargaPay e outras contas mais que nós temos no mercado. Eu ainda achei que o Banco do Brasil demorou para lançar, mas saiu na frente do Bradesco, que até agora não colocou a sua no ar. O Bradesco também lançará uma conta de pagamento em breve, mas o Banco do Brasil parece que saiu na frente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o Nordeste. O Nordeste em peso, ligados aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. O pessoal aí da Bahia, ligados no nosso canal. O pessoal do Recife, ligados aqui no canal. O pessoal aí de Bandeirantes, no Paraná, ligados aqui no canal. O pessoal de Apucarana, no Paraná, ligados no canal. O pessoal de Cornélio Procópio. Um grande abraço para vocês também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto